Bom dia meus amados amigos e amigas, hoje dia 3 de maio de 2003, sábado, manhã missionário, aqui no terminal também veio para poder pegar as duas novas, onde eu digo aqui, conformou o som, quão bonito é aquele que anuncia a paz e as boas novas de salvação, notícias boas de salvação eterna, onde disse, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida eterna, ninguém vai ao pai senão por Jesus, porque aquele que vem Jesus, jamais não soa fora, porque Jesus, amigo, ele é o príncipe da paz, ele é o salvador do mundo, o único que pode dar pra uma vida eterna aqui na terra, aleluia.